As duas bengalas, a gente vai desmontar aqui para trocar o retentor, botar o óleo novo. Só vou fazer a filmagem dela montando. Vai mandar a polícia aqui, certo? E depois aplicar o verniz tudo, né? Vou mandar desmontar. Depois volto na sequência aí montando ela. E aqui, galera, ó. Costumo sempre fazer isso, ó. Vou aplicar uma lixa 600. Depois vou aplicar uma lixa 1200 dela. Na parte onde ela trabalha. E essa parte daqui para cá, assim, mais ou menos, ó. Beleza? Aí passa primeiro a lixa 600, depois vem com a lixa 1200. Já passa da bengala todinha. Tira uma bengala, coloca outra e repita o procedimento. Lixa 600, depois a lixa 1200. Todo serviço de bengala que a gente faz aqui, independente da moto, a gente faz isso. Bota aqui no torno a bengala. Aplica uma lixa 600 e depois aplica uma lixa 1200. E é isso aí. Gostou? Já vá deixando um like aí. Comenta, compartilha. Não se esqueça. Vamos ajudar o canal aí para cada vez que está trazendo mais vídeo aí para nós aprender mais ainda. Já está tudo limpinho. Olha só. Foi polido. Muito bacana. As hastes, a gente já deu uma lixadazinha nela lá no torno. E um detalhe, hein? Os anéis aqui da fralta, eles não estão trabalhando conforme é para trabalhar, entendeu? Então eles estão deixando passar muito óleo. Então eu coloquei um anel novo, que é para reter mais óleo e o óleo passar só pelo sistema. Isso aí vai deixar o sistema funcionando melhor. Vou dar mais uma lavadazinha aí que é para poder começar os trabalhos. Vamos embora? Começa por moldar o anel de perfal na fralta. Tem que entrar justo e livre. Depois de vários cortes e vários testes, chegou ao ponto ideal. Justo para vedar e deslizando livre. Repito o mesmo procedimento na outra fralta, cortando várias vezes e testando até chegar ao ponto ideal também. Da mesma forma que na outra bengala, entre ajuste para vedar e deslizando livre. Falei, faz algum dia que essas peças foram limpas, eu vou limpar elas novamente. Pego o limpo a contato, saio aplicando todas elas, sopando até estar totalmente descontaminadas. Aqui os retentores novos. Vou colocar também os guarda-póis novos, né? Para um serviço bacana. E como a gente está fazendo todo um serviço de excelência na moto, vamos trabalhar para deixar tudo na medida, não é isso? E já começa aplicando a velha gacha de telefone, retentores e nos porta-poeira. Isso ajuda no trabalho da suspensão aqui também, na hora de colocar aqui para encaixar melhor. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, colocar o anel novo aqui na fralta, né? Coloca a mola na fralta, a fralta no cilindro e a ferramenta para travar. Beleza, pai? Aí coloca o protetor de alumínio no torno para poder prender a bengala. Pego a bengala direita e já prendo ela no torno. Aperto para fixar bem, coloco o copo limitador na ponta da fralta. Agora é só encaixar o cilindro dentro do tubo externo da bengala. Tubo encaixado, muda a posição, pego o parafuso com a roela, encaixo, encosto e dou aquele aperto. Pronto. Esse aqui já está quase pronto já. Tira a bengala da moça e já coloca a roela de que for o retentor. Aí eu vou vir agora com o retentor. Lembrando que o retentor tem lado, né? Normalmente a mola mais grossa fica para baixo, né? Essa parte aqui, ó. Esse buraco que tem um espaço maior fica para baixo, né? E os domizinhos para cima, né? Normalmente. Coloco o retentor, venho com o aplicador e faço o encaixe como deve ser feito. Venho agora com a presilha. Travo ela no lugar. Vou vir com o guarda-pó. O guarda-pó não vai dar certo não, hein? Por enquanto eu vou deixar o dele então, né? Vou ver o que é que eu faço. O dele não está muito bom não, ó. Ele está meio mole. Ele não está vedando que presta aqui em cima. Se não conseguir os guarda-pó originais, a gente bota esse outro mesmo com cola. E não tendo jeito, o jeito é montar com o guarda-pó usado mesmo. Essa aqui está pronta para colocar o óleo. Vamos para a próxima? Aí é só repetir o procedimento. Coloca o anel na fralda, coloca a mola, coloca o tubo, coloca o tubo na bengala, coloca o parafuso, aperta. Aí arruela, retentor, presilha, guarda-pó e a bengala esquerda está pronta. Chegou a hora de colocar o óleo. Como o cliente é um cliente muito exigente, ele disse que eu podia trabalhar com o melhor que tivesse, entendeu? Então, eu vou trabalhar aqui com o óleo W10 da Motu, só que eu vou trabalhar com o Factor Line, com óleo de competição, para a rua. Se vocês já viram eu fazer algum serviço desse, eu não trabalho com quantidade de óleo. Coloca o óleo até deixar um espaço de 10 centímetros da boca da bengala. Coloquei o óleo, ó. Então, eu vou sangrar, ó. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, várias vezes, até que todo o ar que tem no sistema saia, que é para poder dar o nível de óleo correto que eu quero, entendeu? Terminei de sangrar, todinho, ó, abaixo ela todinha. Vou vir aqui com o paquímetro, certo? Ó, zerei. Vou colocar 120, deixar 120 milímetros de espaço de ar. Beleza? Olha, rapaz, por incrível que pareça, já ficou na medida. Parece até mentira, mas é verdade, hein, galera? Levanto, coloco a mola. Essa é uma mola de 12K, progressiva, certo? Marcones tem posição, necessariamente não. Na posição que você colocar, ela vai trabalhar direito. É, eu vou colocar essa parte aqui para cima, porque a ruela apoia melhor aqui. Então, pronto. Vou colocar a mola aqui no lugar. Né? Vou puxar ela aqui para cima aqui agora. Arroelazinha. Aí tem o calço. Agora venham com a tampa. Rosqueio toda. Posso apertar aqui mesmo, quem vê deu o anel. Pronto, aqui está pronto. Essa bengala aqui está pronta, é só fazer a outra. Lembrando, isso aqui é original de fábrica, vem? Isso aqui é para tirar o ar. Quando você anda muito tempo, o óleo vai se deteriorando e vai criando o ar. Então, para otimizar o funcionamento, a pessoa vem aqui e faz isso aqui. Beleza? Como também você quiser, você pode dar uma calibradazinha aqui. Botar duas, três, quatro, cinco milímetros de ar, para ela ficar mais dura um pouco. Aqui é o mesmo procedimento. Ok? Vou colocar o óleo. Deixa aquele espaço aproximado de dez centímetros da boca. Vou sangrar. Aí fica injetando o tubo para dentro e para fora, até tirar todo o outro sistema. Para depois fazer a medição. Isso aqui não pegou não, hein? Isso aqui não ficou no mesmo tanto não, mas faltou pouca coisa. E agora eu coloquei passando. Coloquei demais. Faltou muito pouca coisa mesmo para ele ficar. Vou tirar aqui o excesso. Só tocou na varita. Então, aqui está beleza, galera. Mesmo procedimento. Levanta aqui agora. Coloca a mola. Vê que eu estou botando na mesma posição, ó. A parte da progressividade eu estou colocando para cima. Coloca a arruela. Coloca o calço. Essa peça dele aqui está com defeito, né? A gente vai tentar conseguir uma peça dessa nova para botar nela. Ok? E aqui só botar no lugar e montar. Então, a suspensão dianteira está montada. Não filmei a desmontagem dela, né? E desmontar, todo mundo sabe desmontar, né? Então, é o seguinte. Nessas suspensões dessa moto eu troquei o retentor, né? O ideal é trocar também o guardapó, que o guardapó que eu tenho está com problema. E troquei também os anéis da fralda, né? Isso aqui faz o óleo circular pelo sistema. Se isso aqui está com problema, com defeito, então a suspensão não vai ficar funcionando 100%. Por quê? Porque ela vai deixar fuga de óleo por aqui. Então, ela atrapalha um pouco o funcionamento. E quanto de óleo pegou, Marcones? Normalmente, quando eu faço o serviço dessa forma, eu não me ligo na quantidade de óleo. Mas, me lembrei agora de passar para vocês. Não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui tem 350. Ela pegou 650 ml de óleo nesse serviço. Entendeu? 650, 670 mais ou menos, né? Você divide por dois, vai dar 325, 330, 35 ml de óleo nesse serviço. Ok? E caso o rapaz começar a andar e achar que ela está um pouco mola demais, eu vou lá e coloco mais 10 ml de óleo. 10, 15 ml de óleo e fica na medida, beleza? Trabalhando para deixar o mais macio possível. Para deixar a moto bem confortável. Essa parte aqui está pronta. Aguardo os próximos vídeos, né? Começar a montar a moto. E assim, gostou? Deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E vamos trabalhar para logo, logo, estar atingindo aí os 15 mil inscritos. Show, pai? Bora. Tchau, tchau.